Música Artistas maranhenses se preparam para o Réveillon de Todos. Acompanhamos os ensaios e a empolgação de quem vai fazer a Festa da Virada na Avenida Litorânea e na Praça Nauro Machado. É muito feliz, nós maranhenses aqui fazendo o show e logo depois vem a Alice Brandão. Então o samba que é universal e a gente aqui no Maranhão está muito feliz por fazer parte também dessa categoria porque aqui também nasceu o samba. A expectativa é grande para a Virada de quem vai levar alegria em um momento único para o público. Eu acho mais interessante que juntaram os dois shows de Artista Nacional com os artistas daqui, de São Luís, do Maranhão. Então é um momento ímpar para a gente, estou muito feliz em fazer parte dessa festa. O Réveillon de Todos vai contar com três dias de festa, diversos artistas maranhenses e show com o Lessi Brandão e o Jorge Aragão. Então participe! O Réveillon de Todos vai falar com o Lessi Brandão e o Jorge Aragão.